Bom pessoal, o Amarilles aqui tá pronto né, esse aero aqui que eu chamei de Amarilles, eu fiz uma mudança com relação às imagens que vocês acabaram de assistir aí, eu tirei, eu tinha colocado essas rodinhas aqui, que é rodinha de brinquedo né, de moto, devido ao peso que ele ficou um pouquinho mais pesado né, já que eu fiz maior para caber uma bateria 3S, um pouquinho com mais amperagem, eu achei melhor trocar as rodas né, só que essa roda aqui ela é de plástico né, de um brinquedo, de uma motoquinha e tal, aí eu coloquei as velhas e boas rodas que eu faço de EVA né, então com rebite e tal, porque elas são mais robustas, mais fortes, então eu acho que com muito peso, essa rodinha aqui, esse arinho de plástico aqui, esses raios né, são muito fraquinhos, então numa pancada maior pode acabar quebrando, eu optei por essas rodinhas tá, então pessoal, agora é o seguinte, vamos pro voo né, vou, vou, a hora que eu sair aí, for na área lá que eu costumo fazer os testes, a gente vai ver como é que ele, o que que vai acontecer tá bom, é isso aí gente, vamos acompanhar, e aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.